E os nossos atletas vão representar Campo Verde no Estadual de Basquete. A nossa equipe veio até a Secretaria de Esporte saber mais informações deste campeonato. Os atletas viajam na nossa delegação de basquete, com o naipe feminino e masculino, adulto. Então, eles participaram do regional em Pedra Preta, os dois sagrou-se campeão. E agora eles vão representar o município no Estadual. O Estadual vai ser realizado lá em Sorriso, então está indo a gremiação do adulto masculino e o adulto feminino. Esse campeonato vão ser duas partes, é só mesmo? Essas datas como é que é? Então, essa é a parte, como é a parte estadual, é o cume do regional. Então, lá vai estar todas as melhores equipes de todas as regiões, que foram campeãs e vice-campeãs. E aí, assim, eles disputam o melhor do Estado. Ano passado, nós fomos campeãs estadual e aí a gente vamos lá defender o nosso título esse ano de novo. E também está chegando um campeonato muito importante no próximo fim de semana e eu quero que você fale para nós também desse evento. Então, no próximo final de semana, nós temos a nossa terceira etapa do nosso municipal de praia, que a gente fala de areia, que é o futebol e o vôlei de praia. E a gente quer convidar toda a população que essas etapas vão ser realizadas lá no nosso parque novo, revitalizado lá no Recanto. A partir das 13 horas, no sábado, começa sábado e domingo. E no domingo, uma novidade aí, a gente vai lançar uma etapa, um campeonato de society, que vai ser feito em três etapas. Então, essas realizações é para a gente que possa movimentar o parque também e dar a opção de lazer para a população. E ao final de semana, assistir o futebol, assistir o futebol e também a etapa de vôlei de praia. Obrigado.